Vem comigo mulher preta, você não está sozinha O poder é o seu crespo, com seu black de rainha É real e dá orgulho, hoje temos nosso espaço Tô de trança de turbante, tô de crespo e tô de cacho Essa é pra quem tem o dom, no passinho da salão Pra mulheres reais, cabelos sensacionais Eu sou crespo e cacho Sou um esculacho de beleza e de poder E vai ser bem maior, porque estamos todas juntas E somos uma só, meu cabelo é a primeira E todos vêm atrás, depois de Salon Line Eu sempre quero mais Salon Line, agora eu quero mais É a primeira, eu quero mais Salon Line, eu quero mais Woo!